Então o que tava pesando era webcam Medo Tá com um pouco de lag ainda, mas... Mas tá um... Podemos dizer que tá um lag aceitável Droga, não lembro como é que solta o nitro dando drift Esqueci Nossa... Que violência Tá, eu ainda vou lembrar dessa merda É, realmente... Tá lagado um pouco, mas ele tá bem menos do que tava... Tá com bem menos Eu quero gravar com o Facecam, mas... Se continuar pesado desse jeito, aí... Não rola Logicamente, eu ainda vou... Opa... Nah, nah, na, na, não... Cheguei muito longe pra perder Agora é postar e vocês falarem como é que tá Ou se alguém manjar mais do que eu Ver se eu consigo resolver, né Toda ajudinha é bem-vinda